Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! E bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Inktober. Dessa vez é o desenho do dia 16 e o tema dele é uma delícia porque é fat, que em inglês significa gordo, gordura. E pra esse desenho eu não resisti e eu acabei trazendo um dos meus personagens preferidos da internet, que é a Puxim, é esse gatinho gordo que vocês estão vendo, não sei se todo mundo conhece. E eu trouxe ela comendo várias comidas bem gostosas, tipo pizza, bolo e cookies também. Tudo gordice que vai combinar muito bem com o tema, não é? E eu acho que esse desenho ficou um dos mais fofos que eu já fiz aqui pro Inktober. E não é por acaso, né? Esse gatinho aqui é muito fofo, eu gosto muito dele. O desenho é simples, mas já é capaz de passar muita coisa pra quem vê. E tem dois personagens gatos, na verdade, que eu gosto bastante aqui da internet. Um deles é esse que vocês estão vendo aí, que é o Puxim. E o outro é o Simon's Cat, que é um gatinho branco que vocês devem conhecer também. Ele é bem famoso aí nas redes sociais, pelo menos eu vejo bastante, né? Mas pra esse desenho eu achei que esse gato iria combinar melhor, então resolvi fazer ele aqui mesmo. E, enfim, quanto aos materiais, eu usei só a tinta aquarela pra fazer a pintura. E uma caneta preta de ponta grossa pra fazer todos os contornos e deixar o desenho muito mais bonito. Bom, então é isso. Fiquem agora com o desenho, deixe seu like se você gostou do vídeo, inscreva-se aqui no canal pra não perder mais nenhuma novidade. Vai ter muito vídeo ainda por aí. E não deixe de me seguir também nas redes sociais. Eu tô postando todos os desenhos do Inktober lá no meu Instagram e na minha página do Facebook. Os links estão na descrição do vídeo. Então, muito obrigada por assistirem, um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí